Eu sou a Bebeto, eu tenho 28 anos, sou podcaster no Pepe Cansada e na Rádio Endorfina. Falo sobre saúde, bem-estar, de jeito possível, acessível, com muito amor. O meu dia começa todo dia do mesmo jeito, porque eu sou muito metódica. Então todo dia eu levanto, faço meu xixi, faço meu skin care, aí eu passo meu café, aí eu faço meu iogurte, pico as minhas frutas, corro, sentadinho no meu sofá, lavo a louça, faço um carinho no meu cachorro e aí eu tô pronta. É uma rotina, mas é um ritual, porque assim, eu curto muito tocar a pele, eu curto muito picar as frutas, daí eu monto ali minha frutinha com iogurte e eu falo, que lindo! E isso eu não sei, é gostoso, é um rote ritual. O dia perfeito em casa é quando eu consigo concluir essa rotininha matinal com mais calma, aí o que eu vou fazer? Eu vou esticar ali o meu sofazinho, que eu nunca estico, é só nesses dias especiais. Pego uma mantinha, pego o Carlos Daniel e faço muito carinho nele, na barriguinha dele e a gente fica agarradinho. É uma delícia. Eu sou muito fã de dia agitado, eu sou muito fã de fritação, eu funciono muito bem sob pressão, o que não é legal. Tipo assim, eu não romantizo essa parada. Tem dias que, óbvio, vai dar aquela ansiedade, não sei o que, aí o que eu faço? Eu faço um exercício de respiração que é muito bom, eu aprendi no yoga, faço desde os 15, depois 100% ansiosa. E é muito simples, você segura assim, ó, o ar, inspira em 4 segundos, aí segura 4, solta em 4. Eu já tô muito melhor, sério, isso é babado, funciona. Pra mim, ser saudável é praticar hábitos possíveis e você conseguir respeitar o seu corpinho, mas sempre pensando assim, tá, o que dá pra eu fazer dentro aqui da minha rotina, de quem eu sou, do que eu acredito. Eu sempre tive dificuldade com esse lance do ser saudável. E aí eu colocava num lugar muito da estética, assim, ah, então ser saudável é ter um corpo X. E quando eu entendi que ser saudável tinha muito mais a ver com a minha saúde mental, com meus hábitos, hábitos possíveis, e também de dar o meu rolê, de estar com as pessoas que eu gosto, isso também é um hábito saudável. Cuidar de mim é lembrar todos os dias que sou uma grande gostosa. E eu falo assim, tu é uma gostosa sim, hein? Não é todo dia que isso acontece, mas quando acontece, eu tô cuidando de mim. Mas amor próprio, gente, não é todo dia. Tem todo um dia que você vai acordar e vai falar assim, o que que te aconteceu, minha querida? Tu tá horrorosa. E aí vai ter um outro dia que você vai falar assim, pô, tô gostosa, tô massa. Mas sabe um exercício que eu faço? Quando eu tô me sentindo feia e eu preciso fazer alguma coisa, sair, eu pego e anoto no meu bloco de notas, no meu caderninho, características que eu gosto sobre mim. E assim, eu vou colocando coisas aleatórias. Tipo assim, ah, os seus lábios de baixo, carnudo, são lindos. Seu brilho no olhar é tão cativante. Nossa, que risada gostosa tu tens. E aí, essas coisas, você vai lendo ali, eu falo, ih, é verdade, não é mesmo que eu sou assim? Eu sou eu. No fim do dia, eu também gosto de fazer uma alimentação bem gostosinha, comer. Aí você toma aquele banhinho. E tem um lance que eu cuido fazer é desligar o celular, deixar na mesa de cabeceira e ler um pouquinho. E aí, quando eu entro na minha cama, eu gosto dela bem fresquinha, assim, tem que estar o lençolzinho geladinho, fresquinho. E aí, quando eu entro, eu dou muita risada e fico esfregando os pezinhos, assim, é muito gostoso. Olha, eu acho que agora, depois desse papo todo, de tanto vídeo, de tanta conversa, a gente já tá bem íntima, assim como eu estou íntima de Eric e de Lens. Tchau, tchau. Tchau.